O vereador Claudemir Sanko participou da reunião dos representantes do Conselho da Criança e do Adolescente realizado na manhã de terça-feira e na sede da entidade. O grupo iniciou a discussão que dá ênfase ao Estatuto da Criança e do Adolescente como incentivo de aprimorar a legislação municipal. Para o agente político é preciso colocar à disposição dos conselheiros suporte e trabalho. Nós começamos agora com o Conselho da Criança e do Adolescente um debate na possibilidade de alterarmos dentro do que é possível pelo município a lei que determina a eleição do Conselho da Criança e do Adolescente. Quais são as alterações que vão ser propostas, as futuras alterações? Nós temos uma dificuldade com a questão da lei maior, a lei federal. Uma lei que está aí há 20 anos, que foi criada no princípio e hoje já não atende mais a esse trabalho. Nós precisamos dar uma estrutura para essas pessoas que fazem esse trabalho de rua no atendimento a criança e que a lei não dá isso. Então, a tentativa do grupo que está aqui é acrescentar para melhorar esse trabalho. A escolha dos novos membros do Conselho Cultural de Pato Branco deverá ser alterada na opinião do representante da União de Associações de Moradores de Bairros e de Ruado. Analisar bem o ECA, que é a lei federal, para a gente poder adequar no município, algumas situações do Conselho Tutelar, que hoje a maior importância é a eleição do Conselho Tutelar, ver as pessoas que estão preparadas, alguma situação. Foi feita na gestão passada uma redação, onde todos os conselheiros fizeram essa redação. Aqueles que não passaram entraram na justiça e ganharam. Então, veja bem, o que nós temos que fazer? Ver o que é adequado, prepará-los para que em uma próxima legislatura tenham pessoas, não que essas não tenham preparadas, mas cada vez aperfeiçoando mais nessa situação. Exigir mais do candidato. Exatamente. Exigir a pessoa que tenha conhecimento no trato com criança e adolescente, para que depois venha facilitar o trabalho e ter um entrosamento melhor com a administração, com o poder público, com o Ministério Público, com as escolas principalmente, que é onde estão os problemas hoje, e que nós temos que resolver essa situação.